Olá, bom dia! Eu sou Vanessa Santos e hoje o poder de Deus vai agir sobre a sua vida para fortalecer os seus passos e realizar todos os seus planos e projetos. O Senhor vai abrir todas as portas que estão empenhadas e tirar todo impedimento que atrapalha as suas bênçãos e se realizarem. Então já deixe os seus pedidos de oração aqui nos comentários, que durante o nosso clamor nós vamos entregar todos eles para Deus. E profetize com fé a nossa frase da vitória. Senhor, realiza os meus planos e abençoa minha vida em nome de Jesus. Entregue todos os teus pedidos para Deus e confia. Senhor, realiza os meus planos e abençoe a minha vida em nome de Jesus. Hoje é quinta-feira, dia 16 de dezembro de 2021 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui para te agradecer por nos sustentar até hoje e para buscar a tua presença neste dia que começa. Pedimos, Senhor, que perdoe os nossos pecados e nos ajude a para ficar longe de todas as tentações, para não picarmos novamente. Livra-nos, meu Deus, de toda armadilha que o inimigo preparar para nos derrubar. Afasta-nos, Pai querido, de toda obra do maligno que tentar nos destruir, de todo assalto, acidentes, balas perdidas e de todo laço de morte. Tira os espinhos do nosso caminho, Senhor. Repreende o devorador que quer entrar na nossa vida. Elimina por completo toda energia negativa que quer minar a nossa esperança em ti. Desejamos a tua presença em todos os momentos deste dia e queremos que a tua luz abençoe a nossa vida. Porque tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de tudo mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero te pedir que cuide desta pessoa que ora comigo. Não permita, Senhor, que os inimigos triunfem sobre ela e que a levem para longe de ti. Venha sobre ela, meu Deus, e muda a tua história. Destrua, Senhor, com toda a obra do maligno que prejudicará a sua vida. Afasta, meu Pai, as setas inflamadas de inveja. Queima com toda a obra de feitiçaria e de bruxaria. Traga o livramento de toda investida do mal. Derruba as muralhas. Destrói o gigante. Corta os laços de morte e quebra com todas as correntes que tentam te impedir de andar para a frente. Entra na sua casa, meu Deus, e abençoa a sua família. Restaura os seus relacionamentos, Senhor. Recupera o amor e a compreensão. E promove a reconciliação desse casal. Derrama o teu olho santo, Senhor, e unge cada um com o teu poder. Abastece a tua mesa, meu Pai, e enche todo o teu lar com a tua provisão. Traga a fartura para todos os teus projetos e derrama a tua prosperidade em todos os teus caminhos. Envie um emprego, meu Deus, para quem se encontra desempregado. Traga ajuda para quem tem dívidas e não consegue sair dessa situação. Traga abundância, Senhor, para todas as áreas da sua vida. E multiplica de bênçãos a sua vida financeira e profissional. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde es a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está no livro de Salmos, no Salmo 119, versículo 105. E diz assim. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos ouvir a tua palavra para iluminar os nossos passos e clarear os nossos caminhos. Sempre que levantamos da cama e colocamos os nossos pés ao chão, nós clamamos a ti, para nos fortalecer com a tua presença. Porque só encontramos a certeza em ti, porque tu és o nosso abrigo, a nossa fortaleza e a nossa proteção. A tua palavra é a luz, que ilumina a nossa alma, que aquece o nosso coração e que dá ânimo para as nossas vidas. O Senhor é a nossa fonte de águas vivas e sempre nos abastecemos em ti. Quando meditamos na tua palavra, Senhor, as trevas se afastam e a tua luz manda embora a escuridão ao nosso redor. A tua palavra é conforto nos momentos de aflição. A tua palavra nos guarda e nos protege de todo o mal, pois ela brinda a nossa alma e o nosso espírito de todo o poder das trevas. Por isso, eu te peço agora, Senhor, que alimente com a tua palavra cada pessoa que me acompanha em oração. E que a tua verdade a proteja dos ataques do inimigo e de toda a vadilha do mal. Destrói, Senhor, as setas venenosas de inveja, queima com toda a investida de satanás e nos ajuda a realizar todos os nossos planos e projetos. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará-te. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá. Nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, eu entrego agora a ti todos os pedidos de oração que foram feitos aqui neste canal, para que realize de acordo com a tua vontade. Que o teu poder ilumine os nossos passos e que a tua mão esteja sobre nós, protegendo e guardando todos os nossos caminhos. Que nenhum mal chegue perto da nossa casa e que toda a obra das trevas seja destruída, em nome de Jesus. Que o teu Espírito Santo nos proteja e que a tua misericórdia nos alcance, para que possamos receber toda a tua graça e poder. Agradecemos a ti, Pai querido, e desejamos que os nossos planos venham a se cumprir neste dia. E em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guie e te proteja de todo o mal. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus. Amém.